MÚSICA Senhor, meu Deus, você já deixou muita prevenção Travando o poder do sangue de Jesus sobre mim Sufri com Deus de novo o coração O sangue que Jesus a cruz perdeu Para salvar e libertar aquele que clamar Eu amo agora por este sangue Vem me para as minhas vestes em minha liberdade O nome é Senhor em comunhão Eu estou Tanto para te exaltar e te adorar, Senhor MÚSICA 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 Obrigado.